Ah, MK, tá no beat, Abalo, Matias, Daninho, Léo Implacável E o Baia, os donos da putaria, fogo no parquinho Acabou o recreio Aê, dono do bares, congelada, que o dog tá louco As mina de biquíni, deixando o pai mais doido Hoje eu quero carona, beijar, fazer a boca, alívio, choro E ela quer de novo, eu quero de novo Aperta o play que essa transação acaba em agosto Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Ela tá me olhando, mulher sensacional O bronze da miserável é coisa fora do normal E me chamou no zap com a mal intenção Sentou no pai gostoso que eu fiquei chonadão Sentou no pai gostoso que eu fiquei chonadão Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Hoje eu vou botar no coro, que ela tá me chamando Sem essa de camisinha, porque o pai é separo Só me faz um favor, não espalha pras amigas Pra ela não me ligar e querer sentar Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Fui de carona pra Jamaica, me encontrei com Bob Marley Quero a sessão de iscam, que putaria à vontade Quero a sessão de iscam, que putaria à vontade Esquece a porra do amor e vem viver a sacanagem Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo Me apaixone, quando tu se adora, em cima da barriga, boludo